Jesus não nasceu no Natal Olá a todos, hoje vamos falar sobre um tópico interessante e controverso, a data de nascimento de Jesus Cristo. Embora muitas pessoas acreditem que Jesus nasceu em 25 de dezembro, há muitos estudiosos que argumentam que essa data é improvável. Então, por que eles pensam isso? O Natal não era celebrado nos primeiros séculos do cristianismo. Embora o nascimento de Jesus seja um evento central na história cristã, não há nenhuma menção a ele sendo comemorado no Natal nos primeiros séculos do cristianismo. Na verdade, a data do Natal foi escolhida pelo Papa Júlio I apenas no século IV, possivelmente para coincidir com festivais pagãos que já eram realizados em 25 de dezembro. O clima em Belém não é adequado para o nascimento de Jesus em dezembro. Belém fica no Oriente Médio e tem um clima quente, e seco na maior parte do ano. É improvável que os pastores estivessem pastoreando seus rebanhos ao ar livre durante o inverno, especialmente à noite, quando a temperatura pode cair abaixo de zero. Além disso, os Evangelhos mencionam que Maria e José tiveram que se hospedar em um estábulo, o que sugere que não havia espaço nas pousadas da cidade. No entanto, é mais provável que a falta de espaço tenha sido causada pela grande quantidade de pessoas que vieram a Belém para o censo que estava sendo realizado naquela época. O calendário judaico não se encaixa no Natal. Os estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido em setembro ou outubro, com base no calendário judaico. Segundo a Bíblia, João Batista, primo de Jesus, nasceu seis meses antes dele. João Batista é associado com o serviço sacerdotal de Abias, que teria acontecido em junho. Se Maria engravidou em dezembro, como muitos acreditam, Jesus teria nascido em setembro, não em dezembro. Em resumo, há muitas razões pelas quais os estudiosos acreditam que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Embora a data do Natal seja importante para muitos cristãos, é interessante considerar a possibilidade de que o nascimento de Jesus possa ter ocorrido em uma época diferente do ano. Independentemente da data, a mensagem central do cristianismo permanece a mesma, que Jesus veio ao mundo para nos salvar e nos guiar no caminho da paz e do amor. Este foi mais um vídeo sobre as curiosidades da vida de Jesus. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com duas ou mais pessoas, faça um comentário sobre o que você acha, e até o próximo vídeo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com duas ou mais pessoas, faça um comentário sobre o que você acha 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 que você acha